E aí, pessoal, hoje eu irei mostrar para vocês como realizar as incidências de rotina para braço. Desde já, as incidências de rotina para braço são AP e perfil. Para realizarmos o AP, é necessário colocar o paciente em posição anatômica, tá? E lembrar de fazer um movimento com o membro superior de rotação externa, desta maneira. Assim, garantimos um AP da estrutura, no caso, em questão, o braço. Vale salientar que a gente pode pedir para o cliente afastar um pouco mais para obter uma melhor imagem da região do braço. O chassi ou o cassete a ser utilizado é um 24x30 ou 30x40, a depender do tamanho da estrutura. O marcador radiográfico, por sua vez, tem que ficar na posição em AP, porque vai acompanhar a posição da parte. A gente pode colocar o marcador radiográfico tanto fora do cassete, fora do filme, ou a gente pode colocar já no filme. Como o paciente está realizando o exame em ortostática, o marcador radiográfico tem que ser localizado no terço superior, pois indica que o paciente fez o exame em pé. Feita a rotação externa, alinhar a estrutura ao raio central, a gente colima. E o mais importante, a gente pede para o paciente fazer uma apneia respiratória. Por quê? Uma vez que os movimentos respiratórios causam movimento em toda a região da cintura escapular, é importante pegar uma imagem estática. Então, é necessário que a gente peça ao paciente fazer uma apneia respiratória, para que a imagem não possa sofrer a distorção. A distância foco filme, por sua vez, é de, no mínimo, de 1 metro a 1 metro e 20, variando de acordo com a literatura que você está consultando. Mas, em geral, esta é a distância padrão, 1 metro a 1 metro e 20. O marcador radiográfico, 1 terço superior, região em AP, com a distância de 1 metro a 1 metro e 20. Bom, como a gente realizou o AP em rotação externa, Para realizarmos o perfil, basta apenas a gente fazer o movimento de rotação interna do membro superior. O chassi vai ser o mesmo de 4x30, com o marcador radiográfico do lado direito, voltado para o terço superior. Feita a rotação interna do membro, está posicionado o perfil de braço. Porém, existe uma outra maneira de também realizar essa mesma incidência, onde a gente vai pedir para o paciente ficar de costas, e ele vai ficar um pouco rodado, ou seja, oblicuado. E daí, a gente vai pedir para ele poder afastar, fazer uma leve abdução do braço, e vai pedir para ele colocar, vai pedir para ele posicionar desta maneira aqui. A gente vai abrir um pouco o colimador para englobar toda essa estrutura. O mais comum é realizar da primeira maneira que eu demonstrei. Entretanto, algumas pessoas, por possuir limitações de movimento, ou seja, não conseguir realizar a rotação interna, a gente pode fazer dessa mesma maneira aqui. O paciente não está realizando uma rotação interna, a gente simplesmente mudou o método de aquisição daquele exame. O marcador radiográfico, por sua vez, como acompanha a posição do paciente, aqui no AP e chave em AP. Como o paciente vai realizar em PA, é necessário que a gente coloque o marcador radiográfico de acordo com a posição do paciente. Se o paciente está em AP, o marcador radiográfico está em AP. Se o paciente está em PA, o marcador radiográfico está em PA, ou seja, de costas para o foco, acompanhando a estrutura. Lado direito, marcando o lado direito do paciente. Aqui está o perfil de braço. Aqui está o perfil de braço.